Vamos agora às empresas relacionadas ao segmento que estão se destacando no mercado. A Correia Móveis Rústicos leva beleza para sua casa e ainda contribui com o meio ambiente. Os móveis são feitos com madeira maciça de demolição, o que garante além da beleza maior durabilidade e resistência. E você ainda pode fazer seu pedido pela internet que a empresa despacha para qualquer parte do país. Nós oferecemos móveis rústicos e madeira em demolição, móveis para toda casa. A gente fazemos de guarda-roupa, bancos para fora, para jardim. Então nós fazemos conteúdos para dentro de casa, como para fora de casa, jardim e decoração. Trabalhamos há mais de 28 anos nesse ramo, desde São Paulo. E atuamos agora com a madeira de demolição, que é uma madeira de alta durabilidade. Então ela tem mais resistência ao tempo. Nós temos o nosso site. Então caso o cliente queira, nós atendemos, recebemos e-mails, modelos. Às vezes os clientes querem modelos que eles viram em uma revista, em algo desse tipo. E nós fazemos de acordo com o gosto do cliente. E despachamos para todo o país.